Fala galera, tudo bem? Sou Marcelo Lima Esse é o nosso Cozinha para Quem Não Cozinha E hoje eu vou completar algumas coisas que eu fiz Alguns programas atrás Eu já fiz carne moída Expliquei pra vocês como é que a gente Compra carne moída, patinho, assém Que dá pra fazer e tal E eu vou, hoje, eu vou fazer Eu fiz um molho Com tomate Os tomates não estavam tão maduros quanto eu queria Mas foi o que a gente conseguiu no supermercado Uma hora pra fazer É bom comprar o tomate mais maduro possível E bem vermelho mesmo Esse é um molho bem vermelho Hoje a gente vai fazer um Uma carne Uma bolognese Só que a gente vai colocar um Num purê Então a carne moída está pronta Eu vou ensinar vocês agora A cortar um bacon Isso mesmo Cortar um bacon O bacon ele tem alguns detalhes Então eu vou colocar nessa câmera que é mais fácil O bacon tem alguns detalhes Essa é uma capinha grossa que ele tem aqui Que a gente precisa tirar Essa capinha aqui, tá? Não é essa É essa Então Bota a faca aqui É fácil, ó Uma faca bem afiada As coisas ficam sempre fáceis Tá? Tá vendo? É um couro isso aqui É um couro, ó É bem É bem Bem duro Então nós temos o bacon Vou cortar Três partes Isso aqui Pessoal A gente não está no restaurante, tá? Nós não somos donos de restaurante Nós estamos em casa E a gente vai fazer da melhor forma possível Não precisa cortar em cubinho igual Se você estivesse no restaurante Vai falar Olha Tem que cortar tudo em cubinho Perfeito Tudo certinho Tá? Então Tá aí Bacon Então o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o O óleo Essa panela Ela já está super Porque eu fiz a carne aqui, tá? Então Vou aproveitar Vou colocar isso aqui Não vou colocar alho Não vou colocar nada Por quê? É o bacon, pessoal Acende o fogo Fogo aceso Fogo alto Essa é uma frigideira gigante Que eu tenho, tá? Não precisa comprar um negócio desse tamanho Porque não faz sentido Pra quem não cozinha Eu como cozinho bastante Eu tenho que ter Essa daqui É a carne moída que eu fiz Tá? Essa daqui é a carne moída que eu fiz Ela está temperada E já está pronta Eu vou colocar o bacon Na frigideira Pra ele fritando Enquanto eu pego Duas novas O que você vai fazer com a carne moída, Marcelo? Hoje eu vou ensinar vocês a usar o molho de tomate comprado No sachê Tá? É... Porque é uma facilidade Vou colocar pra lavar Isso aqui, pessoal É uma linguiça Calabresa Só congelada, tá? Hihi O que você faz? Você tira a pele dessa linguiça aqui Pra você cozinhar Tá bom? Olha aqui, ó Essa pele, gente Tem que tirar Tá? Por que a pele tem que tirar a pele? Ah, porque fica ruim de comer A linguiça toscana, churrasco Não tira a pele, hein Ó Baixar o fogo Ó Tem a pele Ela fica Show de bola, tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês da faca fiada, beleza? Marcelo, você tá misturando Carne de porco com carne bovina Pô, dá pra cacete, velho Ó Linguiça cortada Tá vendo? Tá aqui O bacon, ó Tá gritando Tá vendo? Tá ficando Não tentem fazer isso Ainda, tá? Quando você tiver amanhã Você faz Beleza? Pode tentar Tentar no ar Vamos colocar Linguiça Aumenta o fogo E agora vai ter que fritar tudo Por que eu coloquei o bacon antes? Porque o bacon Ele demora pra fritar mais Do que a linguiça A linguiça vai rápido E vai soltar um líquido aqui Tá? Depois a gente bota a carne aqui E bota molho Tá? Aí eu vou ensinar vocês a fazer um purê E fazer um escondidinho Com isso aqui Puta, é bom demais, cara Esse aqui Eu não vou mostrar a marca Mas é o sachê De molho de tomate Que a gente usa Aqui em casa, tá? Gente Não coloca sal Por favor, hein? Nem tempera Deixa assim Deixa fritar Deixa fritar um negócio aí, tá? Se você tiver a mesma vida De fazer Trabalhar na cozinha Eu vou ensinar Eu vou te mostrar alguns objetos Que você pode ter, tá? Esse aqui É um descascador de legumes Tá? Ele tem uma lâmina Curva Tá? Que o alimento encaixa aqui E ele tira Vou ensinar pra vocês Dá uma olhada Eu coloco aqui Sai direitinho a casca Tá vendo? Isso aqui dá uma acelerada Muito grande No trabalho, ó Ó E Se você for fazer na faca Mesma coisa Ó Tá? Então Vai tirando Com a faca Vai tirando Com a faca Vamos olhar aqui Como é que tá Ó Ó Nossa Que pariu Como tá bom Olha Esse bacon, galera Olha isso aqui Olha isso aqui É o seguinte Vou colocar a carne Que eu fiz Olha isso Ah Ah Isso aqui é Com molho, maluco Vamos lá Ó A carne moída já tava temperada O bacon O bacon Também A linguiça Também Você não precisa temperar o molho Tá bom? Olha isso, pessoal Olha isso A gente vai fazer A gente vai colocar esse molho No purê Purê, molho Purê, molho Purê, molho Tô vendo um negócio bem gostoso Com o peixe ralado também Beleza? Pessoal Esse molho aqui tá pronto Não precisa de mais muita coisa Tá borbulando já Pra quando a gente coloca a tampa É Mais uma aulinha pra vocês Um molho diferente Um molho gostoso Um molho que vale a pena você É Fazer em casa Tá? Próxima aula É fazer o purê A gente vai juntar os dois E fazer um negócio Muito gostoso É Vou fazer Vou ensinar ainda vocês A fazer o arroz Tá? E depois fazer um estrogonofe Beleza? Pessoal Tenham um ótimo dia pra vocês Tudo de bom